E aí sertanejados, tô aqui mais uma vez trazendo as novidades e informações do Meio Sertanejo com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Só peça o seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá! Gustavo Lima pode se juntar ao Faustão e ao Leonardo para massacrar a Rede Globo na estreia do apresentador. É isso aí galera, uma notícia que tá rolando na internet já deu o que falar. Como vocês sabem, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão deixou a Rede Globo onde trabalhou durante 30 anos e de forma digamos traumática, né? Após problemas de saúde ele não pôde ao menos se despedir do público o que foi bastante criticado na mídia. Mas enfim, o comunicador já tem destino certo e terá um programa na Rede Bandeirantes. Isso mesmo, e a expectativa é que estreie já no início de 2022. E olha só galera, o público já está bem animado e fazendo pedidos para essa estreia, viu? Os fãs querem ninguém mais e ninguém menos que Gustavo Lima e Leonardo para abrirem o primeiro programa na nova empreitada do grande apresentador. Pensa só gente, que a audiência com certeza iria lá em cima, né? E merecidamente, já que os três fazem um trabalho realmente impecável. Gustavo inclusive até já tem uma certa rusga com a Rede Globo, né? Como vocês sabem, já falamos aqui no canal, ele trocou a Som Livre que na época pertencia à emissora carioca pela Sony Music. E até mesmo possui uma parceria já com a Band também. Tornando muito possível que isso realmente aconteça, esse encontro aí entre os três grandes artistas. E olha só, essa estreia pode bater sim a audiência da Globo. Mas essa é só a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Será que a junção aí, Faustão, Gustavo Lima e Leonardo, pode desbancar a Rede Globo? Deixe nos comentários que eu quero saber. E qualquer novidade já sabem. Trago aqui com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Obrigado mais uma vez pela companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Então bora curtir a nova música do embaixador, o ex da sua vida, que faz parte do álbum Falando de Amor.